cenoura colhida em saco plástico olha só que belezura pegue uma terra bem arenosa e coloque dentro do saco plástico é meu propósito aqui é gastar somente dinheiro com as sementes com os sacos mais de meio de terra faça agora um surinho para fazer a drenagem da água agora você pega as sementes faz as covinhas siga todo esse passo a passo coloca as sementes cobre pronto galera se você ainda não é inscrito no canal peço que deixe um like aproveite se inscreve no canal agora é só esperar para a gente ver o resultado aí dessa plantação aí de cenoura em saco plástico gente aqui a cenoura já nasceram já tem 18 dias já de nascidas vejam só como é fácil plantar a cenoura em casa tá vendo e a cenoura já tá com 32 dias aqui já tá com 90 dias olha só e agora a gente vai fazer a nossa colheita e olha só quanta cenoura então galera se você achar que esse vídeo foi para você eu peço que compartilhe e se inscreve no canal valeu e aí e aí e aí